Fala galera querida do meu coração, correria essa semana a monstra. Correria a monstra. Vamos conversar um pouquinho sobre a oficina. Bora lá. Música Lembra que ali é aquela chavetinha que tu só bate e ela sai né? Esses foques ai né? É. Tem que colocar em cima, entendeu? Ela também lembra sim. Pega e corta a coisa e bota a lâmpada pra olhar direitinho. Gente, estamos aqui hoje dia 16, tá? 17, 15, 18, 13, 10, 16, dia 16. Quarta-feira dia 16 a gente tá aqui com o Unão fazer revisão tudo que dado, nosso amigo Barroso. Fox, ADS Service, revisão, já foi feita a Spin, agora tá sendo feito no Fox da VW, Fluxvagen. Fox da Fora, revisão, tudo que dá também. Um upzinho, 1.0, MSI, substituição de correias, filtros, óleo, confusão. E Deus livre, estamos aqui com o Fiesta, 1.6 Sigma, do nosso brother, amigasso, Romitão. Um outro Fiesta, um modelo mais antigo. Ali é vazamento de retentor, caixa, tampa de válvula, casinha lá fora esperando a oportunidade de ter leito. Gente, é isso aí, gente, tá hoje aí com... Vou tirar um tempinho, porque a gente não acaba sobrando tempo, já são 20 para as 4. Estamos aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carros desses 8, 5 eu tenho que mandar embora até o final do dia. Porque amanhã tem mais 5. E aí já vem sexta e sexta, é preview de final de semana, a gente não pode se atucar. Mas tá tudo controlado, tá tudo sob controle. Vamos lá. Assim, ó, detalhe importante. Por que que eu sempre falo que é tão, tão importante fazer a manutenção preventiva do carro? Esse Focus aqui, 2.0, dura até que eu estou fazendo uma revisão. Meio. Né? Da questão na qual? Junta da tampa de válvula. Vocês estão vendo que aqui, ó, ali tem uma vela, tá? Aqui tá o joguinho de vela novo que eu vou substituir. Ali tá uma vela. Aqui eu tirei uma vela para analisar. Aqui tá outra vela. Ok. E aqui, olha como está ensopada essa vela de óleo. Por quê? Danificou a junta da tampa de válvula. Com a pressão, com o trabalho do motor. Acaba passando para dentro da vela ali, na base, de onde vai a bobina encaixada. E assim, ó. Um juntinho de tampa de válvula isso daqui. 90, 100 reais, mais 100 reais, 120. Dependendo da oficina local, 150 de manhã, para a substituição. Se desmonta a tampa, troca na juntinha, beleza. Se tu vai deixando muito tempo, dá B.O. maior. Por quê? Porque esse óleo, ele acaba ficando acumulado na base da bobina. E a bobina, né, gente? Tá aqui, ó. A bobina de rinho. Faz isso, tá? A base dela é uma borracha. E todo mundo, todo mundo, não vou dizer nem a grande maioria das pessoas, sabem que pela química, óleo com borracha não combina. É só tu pegar um potinho de óleo, bota uma borracha dentro e deixa uma semana. Ela é espana, ela apodrece. Então aqui, numa manutenção de 250 reais eu gastaria, vai gastar 4 vezes mais. Porque eu vou ter que botar um jogo de vela. E as velas não são baratas, porque são velas de erídeo. E mais aquela bobina ali, porque ela tá dando um fluxo de diferença. Então é muito importante manter uma manutenção periódica, eu sou amigo. É o periódico que eu digo. Não é que todo mês você tem que estar no teu mecânico. Tem que estar gastando, gastando. Tem que dar dinheiro pro mecânico, tem que dar dinheiro pro mecânico. Todo mundo pensa que eu sou rico. Eu já te falei isso, Bruno? Já. Não, tu já viu, né? Esse mês. Já viu, é que é assim, ó. É de vídeos passados que eu já expliquei sobre essa questão. Que nós mecânicos somos só o que faz a manutenção, a substituição das peças. Nós não temos autopeças. Nós não temos fabricação de peças. Mas se o periódico tenta levar em 6 em 6 meses o carro. Na oficina que ele não dá uma dor de cabeça assim. Porque se é um começo de vazamento de óleo, já substitui ali a juntinha e tal. Beleza, gastou 250 reais. Parabéns, não gastou muito mais. Agora eu vou ter que gastar além disso por esta questão. Assim, ó. Um outro recadinho que eu vou acabar dando pra vocês. Independente da cidade, independente de onde você esteja. O que você faz, o que você não faz. Eu trabalho aqui, vocês já sabem, quem acompanha o canal, trabalha só eu e o Gustavo hoje aqui na oficina e minha esposa no escritório. Até a minha esposa tá trabalhando de casa pela questão das crianças, como inúmeras vezes já falei. Aqui. Léo, como tu... Muitos falam assim, Léo, como tu mantém a tua estrutura de trabalho e tal ali da oficina? Eu mantenho uma organização, né? Tu tem que ter uma doutrinação de trabalho. Por que que eu tô comentando isso? Porque é uma coisa que é muito chata. É quando é agendado o serviço para ser feita a revisão e não trazem. Gente, tenta entrar em contato com o teu mecânico 3, 4, 5 dias, 2 semanas, 1 semana. De antecedência da data que tu quer fazer a revisão, quer fazer uma manutenção no carro. Claro, ah, mas tu trabalha só com horário agendado. Eu procuro trabalhar em 90% dos casos dos clientes com horário agendado. Qual que é os 10% que às vezes é nojento? Uma coisa que a gente faz aqui, que é expressa e a troca de óleo. Troca de óleo a gente faz expressa. Dependendo do dia e tal, que tem aquele cliente que não fosse para fazer a manutenção antes, ele deu um desgaste maior de freio, e a gente está num tempo mais tranquilo, a gente consegue acabar encaixando para fazer uma substituição de pastilha, uma retífica de disco ou substituição de disco. varia o que acontece. Mas procura anteceder o agendamento com o teu mecânico, e se tu vai ver que tu não vai levar o carro para a oficina, não vai conseguir levar, não é um problema, avisa já logo também antes, 2 a 3 dias antes. Ah, eu agendei uma semana antes. Passou um caminhão. Eu não paro para gravar, né, Gu? Não passa ninguém. Quando eu pego o celular para gravar, o telefone toca, caminhão que passa, cachorro racando. Eita, ó, mais um carro. Vira o joga, movimento, monstro. E é o Gustavo que liga o esmeril. Posso usar? Pode, meu amor, pode. Trabalha aí, cara. Ah, trabalha aí. Recapitulando, agendou uma semana antes, depois viu que não vai poder levar, já fala para o carro. Eu tive uma situação essa semana aqui, que eu tinha 5 carros agendados para a segunda. Eu tive 5 carros agendados, veio 2. Aí a gente fez os 2 carros, era 11 horas da manhã, e eu não tinha mais nada para fazer o resto do dia. Porque nós estávamos organizados para fazer 5 carros. Ontem também. Ontem a gente agendou 4 carros, vieram, veio 3. Foi mais tranquilo. Bum, bum. Deu vazado e não apareceu. Mas por que eu falo isso? Hoje a gente tinha 5 carros agendados, vieram os 5 e 2 a mais que deu problema, ficaram empenhados. Aí um cliente até subiu no cordão aí. A gente tem que fazer uma parte mecânica para ele. E o outro ficou sem freio, que foi o caso do carro. 3 carros a mais vieram hoje, do previsto. Mas assim, o senhor atrapalha, porque é chato tu agendar quando o mecânico reclama, que às vezes o mecânico pega muito serviço. Aí o cara agendou, chegou na hora de entregar, não entregou, aí fica o mecânico irresponsável, quer abraçar tudo, não sei o que, e bababá. Mas aí quando tu agenda e tu não traz o carro, fica chato, muito chato. Então, eu sou, eu não tento, eu sou o cara mais profissional aqui na oficina, neste ponto. Eu tenho gente aqui que às vezes me, ah, Léo, ah, vai para mim, não, cara. Tem que ser verdade. só virar oba-oba, vira bagunça, dá confusão. Então, esse é um recadinho, esse é um recadinho muito importante que eu acabo passando para vocês aí, que é interessantíssimo acabar jogando aí com o teu mecânico. Porque muita gente que está aí no canal não traz isso aqui, que vai jogar isso. Né, Gugu? É isso aí. Olha. Nós. Ok. Olha, tá dublado, mas tá um bafão, né, Ah, tá louco. O cara fica mal, né? Fica mal. Deus do livro. Tem que ver se vai chover e não chove, tá? Ah, deixa eu falar. Meu Deus, se eu não falo, ele vai ficar bravo aqui. Ó, galera, ó, o Marcelinho. Lembra que ele tinha feito as capas? Ele tinha botado nos adesivos, né? Porque ele queria logo já mostrar e tal. Tá até lá um adesivo da Multiparts. Vou mostrar pra vocês. Adesivinho da Multiparts que ficou aqui na pedrinha, ó. Olha aí, ó. Entendeu? Aí começou a pegar os adesivos. O que que ele fez? Marcelo, teus adesivos tão caindo, cara. Eu te falei que se não ia dar certo. Ele, ah, é, não vai dar certo. Então tu vai ver, então. Vem aqui, pegou todas as capas. Olha aqui, ó. Mandou fazer pet, cara. Olha os pet. Os petzinhos costurados, mano. Olha aí, ó. Mecânica escasiva. Escasiva, olha a base, o YouTube. Meu Deus do livro. Aqui, ó. Os pet, ó. Todas. Fez em todas. Fez aquela, fez em aquela outra. O cara é de gamado, Marcelinho, meu bruxo. Então era isso aí, gente. Quero abraços no coração de todo mundo. Espero que curtam, compartilhem. Nada. É isso aí. Tem algum recado pra dar? Tudo sob controle. Tu não vai mandar nenhum recado pra aquela mina lá que fica comentando lá dos teus vídeos e tal? É. Chinhofe, né? Deixa quieto, que ninguém sabe, ninguém estraga, né? Só bom nas férias. Férias? Que férias? É isso, cara. Mas eu não te contei? Hã? Eu não te contei? Não, o bom é essa. Já me programei. Mas programou pra quê? Com essa? Ah, não vai dar. Mas programou com o quê, homi? É. Bandeira vermelha e tá pra entrar preta e tal. Vai fazer o quê, homi? Vamos poupar o décimo de férias, homi? Vamos trabalhar? Vamos trabalhar? Vamos trabalhar até no dia 24, meio-dia. Na segunda-feira. Vamos estar aqui. Vamos até no dia... Não tem problema? Não. Eu tô falando sério, Gustavo. Não é só puta gravar. Fico, por favor do quê? Você tem que vir trabalhar, tem que vir trabalhar. Não é que vem o dinheiro. É daquilo, hein? Vem dos nossos clientes. Nosso patrão. É, vários patrão. Vários. Eles falam, ah, o cara tem negócio por conta. Ah, mas é tranquilo, né, Leandro? Não tem patrão. Não tem, ó. Ó, os sete carros contendentes, sete patrão aqui dentro da oficina. É isso, Lívia. Cada um com um humor diferente. Cada um com um humor diferente, um humor diferente. Um jeito de falar diferente. Espera aí, quer. Nossa, não é fácil. Em nome da saudade, quando era na Rondon, que era um... Não é que era, a gente, a gente fábrica. Era o... 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 O líder, o analista, o coordenador e o... E o supervisor. O supervisor. Não. Era o líder da equipe. O setor ali. O analista do setor. O supervisor do setor. O coordenador. E o... O diretor. E o... E o pá, né? E aí o pelego, velho. Ih, tá. É nóis. Falou. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.